Um motorista, agregado, tinha um Mercedes-Benz 15-16 Toco. Carroceria com o toal de Encimada para transportar os trabalhadores da varreção de ruas na Prefeitura de Contagem, fica no bairro 5, com apelido de Grilo. Trabalhava com o encarregado da equipe chamado Samval. No mesmo setor de varreção tinha um motorista chamado Van Mir que trabalhava num Mercedes-Benz 12-15 Toco Carroceria. O Grilo e o Van Mir estavam cansados de sempre fazer o serviço do motorista que trabalhava no setor de varreção com eles. Chamado Leone que trabalhava com o Ford Sapão, que sempre o deixava o trabalho pela metade. Um de equipe do Grilo estava na Feira do Eldorado, enquanto a equipe do motorista Van Mir estava no bairro Darcy Ribeiro em Contagem. E o motorista Leone estava no Seasa. Nisso passam os dois fiscais da varreção numa S10 e viu Leone e os dois ajudantes conversando e perguntam se o churrasco está bom. Chama a atenção dos três e fala que pode conversar, mas não deixar o trabalho. No outro dia o patrão chamou os dois fiscais e pediu para eles irem lá no Seasa ver se a equipe do Leone estava trabalhando. Nisso umas oito horas da manhã o Leone liga e avisa para o patrão mandar os mecânicos porque a manjeira do fluido de embreagem tinha arrebentado. Os mecânicos chegam oito e meia numa F-4000, terminaram dez horas da manhã. Daí o Leone e os dois ajudantes estavam dormindo na carroceria esperando o conserto ficar pronto. Dez horas da manhã os mecânicos avisam que já ficou pronto, nisso o patrão pede para a equipe do Grilo e do Van Mir ir lá no Seasa terminar o serviço do Leone que ficou para trás. O Grilo e o Van Mir terminam. No outro dia os fiscais vão lá no Seasa para ver o trabalho, mas o Leone estava fazendo o trabalho direito. Um feirante pede para o Leone levar frutas estragadas. Ele disse que leva, mas que tem que ganhar em troca. O feirante enche-lhe os ajudantes de frutas, o caminhão parecia um secolão. Daí os fiscais estavam atrás na S10, tiram uma foto daquilo e enviam para o celular do patrão. Quando era quatro e meia da tarde sexta-feira as equipes chegam no... O Leone enche o porta-malas do uno dele antes do patrão saber. Mas aí o patrão chama ele na sala, e diz que o Van Mir e o Grilo cansaram de fazer o serviço dele. O Leone oferece umas frutas para o patrão que fica bravo. No outro dia o patrão pede para ele ir lá no pátio. O patrão para punir ele dá um 1214 maçarico para ele trabalhar e escreve um bilhete e coloca na porta do caminhão junto com uma penca de bananas no banco. O bilhete dizia. Com carinho do seu patrão para o sócio do Seasa.